Hoje a gente sabe pela OMS que o leite humano é padrão ouro. Então ele é um leite que não é somente nutricional, mas é imunológico também. Então assim, essa queda vem acontecendo, geralmente está associada ao período de férias, ao período de descanso, ao retorno escolar, ao descanso das crianças. Essa mãe acaba que algumas vezes fica atribulada com tantas demandas e acaba deixando ali de fazer a doação de leite materno. É muito simples esse cadastro. Quando ela demonstra esse interesse através do 160 opção 4, ou então pelo nosso canal na Mamenta Brasília, ou então até mesmo buscando cada banco de leite ali perto da sua residência, essa mãe vai ser direcionada para esse banco de leite, que vai fazer o cadastro dessa mãe e a partir daí nós vamos acompanhando essa mãe, fazendo as orientações a respeito de higienização, a respeito da doação, da extração de leite materno, né? E sem eles eu acho que seria impossível. Como eu falei, na minha cabeça eu não sabia a importância, eu fui conhecer aqui, depois que a Cecília nasceu, aí eu pensava, pronto, minha filha vai passar fome. E começava a chorar. Mas aí foi onde o banco de leite me acolheu, me abraçou, me explicou, me ensinou como tirar a ordem, a massagem, aquele processo todo. E eu entendi que minha filha não ia ficar sem o leite, eu ia ter o banco de leite para me auxiliar. Eu vim para cá porque a Ana Vitória nasceu de 24 semanas, mais 5 dias. Ela nasceu dia 10 de dezembro, bem pequenininha, com 745 gramas, 31 centímetros. Nos 3 primeiros dias eu não conseguia ordenhar o leite, então eu precisei da ajuda do banco de leite. Ela começou tomando 1 ml só de leite. Hoje ela está tomando 4 ml, está salvando a vida dela, mesmo com um pouquinho, está ajudando, não só ela, todas as crianças que estão lá, que precisam.